Olá, tudo bem? Um abraço a todos vocês, é um prazer muito grande estar aqui. Vocês sabem, vocês me conhecem, o meu nicho aqui é musical e eu aqui falo de música. Quando eu falo de música eu não canto, quando eu canto eu não falo de música. Mas eu quero trazer uma observação aqui para o Quai, por favor, por gentileza, o que acontece? Eu estou muito ligado, eu fico muito ligado nas coisas. Então o que acontece? Ontem, ali tem os níveis, tem os níveis aqui do criador, não é verdade? Tem os níveis aqui do criador. O meu nível, eu estou no nível 5, mas no caso já era para estar no nível 6 já. Por quê? Ontem eu estava vendo, eu poderia ter batido o print, mas eles têm como saber, eles sabem. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Ontem eu estava batendo quase, quase, eu estava próximo a 23 mil K, 23 mil K. E eu já tinha os 500, os 500 seguidores para poder passar para o nível 6. Eu estava com 26, quase 23 mil K, quase 23 mil K e eu já tinha os 500 seguidores para passar para o nível seguinte, que é o nível 6. Tanto é que eles já me deram autorização para eu poder fazer as minhas lives, para eu poder entrar ao vivo. E, Kwai, por favor, vamos abrir o olho e vamos ver isso aí, entendeu? Vocês têm que ajudar os criadores aqui de conteúdos. Vocês têm que ajudar as pessoas aqui que estão ajudando a plataforma. Então, fica ligado nisso aí, porque eu preciso ir para o nível 6, entendeu? E eu estou no nível 5 ainda. Então o que acontece? Já tem lá, os 500 seguidores já estão lá. Os 500 seguidores já estão lá e hoje está lá, vai lá ver lá, vai lá ver o número de visualizações que está lá. Vai lá ver no meu nível lá, o número de visualizações que está lá. Então, detalhe, ontem estava batendo quase 23 mil K e eu já tinha os 500 seguidores para ir para o nível 6. Hoje eu estou com os mesmos, né? Claro, hoje eu não estou com mais 500, eu estou com muito mais de 500. Então, o que acontece? E estou no mesmo nível. Estou no mesmo nível, entendeu? Então, o Kwai tem que se atentar para essas coisas, entendeu? O Kwai tem que se atentar para essas coisas aí. Por exemplo, se vocês têm uma norma aqui na plataforma, então essas normas que são pré-estabelecidas por vocês, pela plataforma, tem que ser seguido. Bateu 500 seguidores, que nem eu bati 500 seguidores no nível 5. Por exemplo, o número de visualizações era 4 mil. 4 mil era o número de visualizações. Só que detalhe, o meu estava batendo quase 23K. 23K. E eu já tinha os 500 e não fui para o nível 6. E não fui para o nível 6. Então, o que acontece? É, então eu solicito a vocês que vocês, por gentileza, pessoal aí, plataforma do Kwai, os administradores, os responsáveis, mas fique atento nisso, porque com isso vocês prejudicam os criadores aqui de conteúdos. Sim, vocês prejudicam isso aí e você está prejudicando o criador de conteúdo, entendeu? Então, se vocês primam pela qualidade, se vocês prezam pela qualidade, se vocês querem qualidade, e se vocês querem que aquelas pessoas que produzem e que joguem essa plataforma para frente, entendeu? Se vocês querem qualidade de nós, os produtores, os criadores de conteúdos, porque o Kwai só é o Kwai, porque ele tem os criadores de conteúdo, porque se não tivesse os criadores de conteúdo, entendeu? Enfim, aqueles que trouxessem a mídia para a plataforma, porque quando eu estou aqui fazendo os meus vídeos, eu estou criando conteúdo, estou criando conteúdo e estou trazendo mídia, 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 visualizações, entendeu? Então, por favor, plataforma, criadores, ideleza, ideleza, é, não é que é? Ih, deu um trava na língua aqui, travou a língua. É, diretores aí, por favor, se ligue nisso. Se ligue, você que idealizou essa plataforma, se ligue nisso. Ajuda aí os criadores de conteúdo. Ajuda aí os criadores de conteúdo. Obrigado.